Taxista, há 28 anos. Maravilha. Escuta, você acha que o brasileiro é um povo criativo? Sim, acho que sim. Quando você menos espera, eles estão produzindo algo diferente na vida deles. Isso é muito bom, né? A criatividade dele pode ir para o lado cultural, ele vai em frente, para o lado do trabalho, você vê que eles inventam coisas para ganhar sua graninha, porque até então, quando a crise aperta, a gente dá nossos pulos, então o brasileiro sempre compra assim. Você vê quantos milhões de pessoas desempregadas, mas muitos deles buscam o seu dinheirinho com a criatividade deles. Tem muita gente que tem um monte de ideias, que fica com as ideias na cabeça e acaba não fazendo nada. Você acha que isso rola? Como o dizem. Como o dizem isso aí. E você acha que alguma informação que ajude essas pessoas a tirar essa ideia da cabeça, botar no papel, botar a mão na massa, acha que ajudaria o pessoal? A juventude precisa de mais iluminação pelas informações dos mais idosos, eu acho. Os mais idosos têm mais informações para eles. No mundo tecnológico, os jovens vão para cima, mas o idoso é mais lento. Mas eles precisam de mais orientações dos mais idosos e eles não estão indo, não estão acreditando no potencial do conhecimento dos idosos. Eles deveriam divulgar mais sobre isso.